Bem-vindos a mais um vídeo do meu canal de arquitetura e paisagismo. É, já está começando a virar rotina eu vir aqui a esse canal para falar de tragédias na construção civil. Mais uma agora acontece, dessa vez no CT do Flamengo, no centro de treinamento do Flamengo. Analisando todos os detalhes, encontramos erros do início ao fim. O primeiro erro é na justificativa de que aquilo ali era uma instalação, um alojamento provisório. Eu quero deixar bem claro aqui, como arquiteta e profissional na construção civil, que não existe instalação provisória sem que ela seja segura. Não importa se ela seja provisória ou se ela seja definitiva. Ela precisa estar dentro das normas técnicas e precisa estar segura. Instalação de containers. Containers já não são apropriados a esse tipo de situação. E se forem usados, precisam de uma elaboração de projeto e de uma execução bem mais apurada do que uma construção que não seja de containers. Por que isso? Primeiro, porque o container é uma caixa de aço. Isso quer dizer que ele é altamente condutor de eletricidade. Portanto, o isolamento elétrico precisa ser feito de uma forma muito mais, muito mais elaborada do que um sistema de isolamento elétrico de uma construção convencional. O aterramento dessa construção, dessa instalação de container, precisa ser elaborado, projetado por engenheiro eletricista. E não é uma instalação, não é um projeto de isolamento elétrico comum e normal. É bastante trabalhoso e detalhado. Essa é a primeira questão. A elétrica precisa estar perfeita. E nesse caso, no CT do Flamengo, percebe-se que isso não ocorria. Se ocorresse, primeiro fator, o disjuntor estaria lá, nem sei se estava, e estaria bem dimensionado. Se ele estivesse bem dimensionado, ao primeiro sinal de curto-circuito, ele desarmaria. E a instalação não pegaria fogo. Inúmeros ar-condicionados. Cada ar-condicionado tinha que ter um aterramento só para ele. Cada um. Os aparelhos de ar-condicionado precisam ter um circuito independente, individual somente para eles. E uma haste de aterramento lá fora, fazendo a ligação terra, individual também para cada um. Se a instalação elétrica, se o aterramento estivessem corretos, o fogo jamais aconteceria, pois a descarga elétrica seria desviada para o solo. É exatamente para isso que serve o aterramento. E para fechar com chape de ouro essa sucessão de erros, já começando pelo container totalmente inapropriado, acaba-se e conclui-se isso tudo com o preenchimento no container de um isolamento térmico, que é uma espuma de poliuretano, altamente inflamável e pior. Exala gás tóxico. Isso quer dizer que provavelmente os meninos que ficaram lá dentro e não conseguiram fugir foi por conta desse gás que os fez desmaiar. Existia um projeto de arquitetura entregue à prefeitura. Nesse projeto, não apareciam essas instalações de container. Por que elas não apareciam? Alguém omitiu? Fizeram o projeto e essa instalação não estava lá? Fizeram o projeto, viram a instalação e omitiram ela no projeto? Perguntas que ficam no ar. Existia um profissional responsável técnico pela execução da obra. Esse profissional tinha que estar lá full time, fiscalizando tudo o que acontecia nessa suposta obra, que pelo visto já estava pronta há muito tempo. O que foi que esse responsável técnico fez? Qual foi a sua atuação? Mais uma pergunta no ar. A omissão da administração pública, a prefeitura diz que tinha multado 30 vezes as instalações do Flamengo. Multar evita que vidas se percam. O procedimento da prefeitura é padrão em todos os estados do Brasil. Dá entrada no projeto na prefeitura, ela avalia o projeto, aprovando, ela emite o alvará de obra. A obra começa. Se houver algum tipo de irregularidade, a prefeitura só aparece se houver algum tipo de denúncia. Após isso, a obra executada, o alvará é emitido, aí sim, mediante uma fiscalização do próprio órgão municipal. Esse fiscal só vai lá para verificar a execução da obra, se confere com o projeto, e então emitir esse alvará. Lá não existia esse alvará. Não houve fiscalização, porque nem a obra estava concluída, ninguém chamou fiscal para esse tipo de alvará, e nem muito menos houve também uma denúncia. Está correto isso? É assim que a prefeitura deve atuar? É assim que os órgãos municipais devem atuar? Ou deve haver um maior comprometimento no controle das obras que acontecem em nosso país? CREA e CAL. O primeiro, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. O segundo, Conselho dos Arquitetos e Urbanistas. Duas autarquias com personalidade jurídica e direito público. Dentre suas atribuições, está a de fiscalizar os profissionais, engenheiros e arquitetos, assim como fiscalizar o exercício da profissão, fiscalizando também as obras. Primeiro, os dois órgãos não possuem efetivo de fiscalização apropriada para a demanda que existe no Brasil de obras. Segundo, quando eles fiscalizam, eles entram nas obras para verificar se existe um responsável técnico e se foi efetuado o pagamento dessa responsabilidade técnica. Aí vai a minha pergunta. Isso está sendo suficiente? Acredito que os resultados mostram que não. É preciso que os dois órgãos aumentem o seu efetivo e comecem a fiscalizar, realmente, a execução, propriamente dita, das obras. Administração pública, prefeituras, será que é o suficiente emitir o alvará da obra? Não fiscalizar essa obra enquanto ela está ocorrendo? Só aparecer lá, se houver denúncias, e só aparecer lá, na hora de emitir o alvará? Será que é esse o procedimento realmente correto? Vamos olhar o que está acontecendo e ver se está funcionando? Será que não está sendo necessário atuar, creia e calca, de uma forma mais incisiva? Um empurrando para o outro a responsabilidade. Enquanto isso, vidas inocentes estão pagando o preço. Desde setembro do ano passado, desde muito antes disso, aliás, o Museu Nacional do Rio, que pega fogo também, por gambiarras na elétrica, Mariana, Brumadinho. Agora, essa tragédia do CT do Flamengo, temporais, temporais, que matam no Rio de Janeiro, porque também não existe uma manutenção, nenhuma prevenção, nenhum tipo de trabalho para evitar esse tipo de desastre. Afinal, de quem é a responsabilidade? Ninguém nunca assume isso. Quando é que alguém realmente vai assumir e vai passar a fazer um trabalho preventivo? Não deixar acontecer para agir. É preciso que se tome providências antes de prevenção, de planejamento, para que se evite esse tipo de situação. As obras, a construção civil, está feita de uma forma totalmente irresponsável. A ciclovia do Rio, por duas vezes, desabou. Mais uma vez, dá para perceber claramente erros de construção grotescos, primários e óbvios. A administração pública precisa rever a sua atuação, precisa ser reformatada. O país foi estruturado para favorecer a corrupção e desproteger o indivíduo. A corrupção tem contaminado os canteiros de ouro. As verbas têm sido desviadas. Fiscais têm se omitido ou por participarem do conchaco de forma ativa ou por omissão. Esse quadro precisa ser configurado novamente. O país não sobrevive dessa forma. O médico, quando mata, mata um por vez. O engenheiro e o arquiteto, quando mata, mata vários de uma vez. Omissão também é crime. O Brasil está implodindo. Está implodindo de desastres. Desastres esses não provocados por coisas sobrenaturais, fenômenos, mágicos. Tudo isso está acontecendo. Puro descalço. Pela corrupção. Pela falta de responsabilidade. Pelo comprometimento. Dos profissionais. Da administração pública. E das empresas. Mortes absolutamente desnecessárias. Se cada um estivesse exercendo o seu papel com dignidade e honestidade. Construção civil é coisa séria. Quando é que vai cair a ficha? Se você gostou desse vídeo, não deixe de sair sem deixar o seu like. Se não for inscrito, se inscreva no meu canal. E até o próximo vídeo.